E aí, como está? Tudo bem, tudo bem também aqui, né? Na quarentena, né? Seguimos, né? Seguimos em frente Então, deixa eu até aqui esclarecer pro pessoal que tá assistindo agora, tá? Pra esclarecer que, gente, essa live, na verdade, a gente programou pra dar continuidade Tá? Ao assunto que é muito extenso, então a gente resolveu focar também nessa segunda parte desse vídeo Num outro assunto que a gente começou a tomar no final Pra, tipo, lembrar vocês que a gente vai falar um pouquinho de respeito Então, é como se fosse a nossa live parte 2 falando de high school, tá? Só que hoje a gente vai focar um pouquinho no mini high school E pra quem não participou e tá, enfim, caiu aqui nessa live pra entender um pouquinho A Andrea vai falar um pouquinho dela, né? Tipo, da H3W É o que ela faz E aí a gente vai partir pra continuidade Então, quem não assiste o primeiro vídeo, volta lá, assiste Depois vem pra cá e complementa, tá bom? Bora lá, Andrea? Isso aí Bora Bora Obrigada, Bárbara, de novo pelo seu tempo, pelo espaço Vamos para a parte 2 da nossa live, né? Como a Bárbara já falou, meu nome é Andrea Então, eu sou representante da H3W A H3W é uma das parceiras da Byrds Eu fico aqui na cidade de São Paulo Então, eu represento a empresa 3W Que é uma empresa americana aqui no Brasil E a 3W trabalha com high school nos Estados Unidos Então, nós temos mais de 40 escolas particulares ao redor dos Estados Unidos E esse foi o tema da nossa primeira live Que nós fizemos na quinta-feira, que tá aí na GTV da Byrds Então, se você quiser saber mais detalhes sobre o high school Sobre o programa de longa duração Já fizemos aí uma live de uma hora Tem bastante conteúdo Super bacana Então, corre lá para assistir Mas nós temos também um segundo produto Que também acontece dentro das nossas escolas Dentro das high schools Mas ele é um programa de curta duração E ele é o foco da nossa live de hoje, né, Bárbara? Isso aí Bora falar dos programas de férias Vamos lá Bom, vamos dar aí um panorama geral do que é esse programa de férias Então, a gente tem um programa A gente tem um programa que se chama Mini High School Então, o nome já dá um mega spoiler, né Do que é esse programa Então, ele é um programa de férias Dentro das high schools Para alunos que não querem perder aulas aqui no Brasil Então, esse programa acontece em janeiro E por que janeiro? Porque nós estamos de férias Mas o americano não Então, as aulas estão acontecendo normalmente A gente segue ali Entra na rotina normal da escola Participando de todas as matérias Dos esportes Das atividades extracurriculares Então, a proposta do Mini High School é essa É fazer um programa de férias Dentro das high schools Então, é um programa incrível Ele funciona para vários perfis de alunos Vamos falar um pouquinho hoje Sobre os perfis desses alunos que fazem o Mini High School Mas a ideia é realmente um programa de férias mais acadêmico Para quem não quer estudar somente inglês e fazer atividades Para quem quer algo a mais Que é um plus aí, né No programa de férias Legal É assim, gente O programa de high school Ele é um ensino médio Tá? Então, assim O que eu achei bacana Da proposta do Mini High School Da 3W A gente sempre se preocupa assim Ah, eu vou terminar o meu ensino médio com a minha turma Ah, eu não quero sair agora E, de repente Ah, agora ficou muito em cima Ou então O meu planejamento financeiro Não deu tempo de eu fazer Tipo, com antecedência Para conseguir fazer o meu programa Enfim Não me programei direito e tal Mas eu sempre sonhei Então, o que eu achei legal Não são todas as escolas que oferecem, né, André? Então, assim É uma coisa muito boa também Então, é uma oportunidade De você que tem o período de férias garantido Porque, afinal de contas Você não vai estudar em janeiro Mas de experienciar a rotina De um ensino médio americano E, obviamente, aprender Porque não é porque de curta duração Que você está lá por lazer Então, você também vai estudar Vai conhecer as pessoas Vai ter a oportunidade De conversão cultural Com uma família anfitriã Americana Então, se torna um programa Assim, riquíssimo E você vai poder voltar Contando, não Eu sei como é que é Eu vivi, eu vi Exato Eu vi Na prática, né? Isso Mas aí, André Assim, a gente falou No primeiro vídeo Que vocês têm 40 Pouco mais de 40 escolas Espalhadas nos Estados Unidos Todas elas oferecem Esse mini high school Ou são só algumas específicas? Para o mini high school São somente 5 escolas Então, na verdade O mini high school É um programa criado Para o brasileiro Só os brasileiros Fazem mini high school É um programa Que a gente criou realmente Para o nosso mercado Porque o mercado brasileiro Os adolescentes gostam De programas de curta duração Os pais, muitas vezes Se sentem mais à vontade Também com programas Mais curtos Então, nós criamos Esse programa Especificamente Para o mercado brasileiro E são 5 escolas Que aceitam Alunos nesse programa E falando um pouquinho Até sobre o perfil De aluno Como você comentou A gente tem Muitas vezes Dois perfis De alunos Que fazem o mini high school Um deles É o aluno Que não quer perder aulas Aqui no Brasil Então, é aquele aluno Que quer se preparar Para o Enem Que não quer perder aulas Quer se formar aqui Então, não quer fazer O high school De longa duração Mas gostaria De ter experiência De estudar Numa high school Então, esse é um programa Que funciona perfeitamente Dessa maneira Porque o aluno Vai estudar ali No mês de janeiro Vai voltar Não vai perder aulas E o outro perfil É um aluno Que quer testar Para ver se gosta E depois E se comprometer Com o programa De longa duração Então, acontece bastante Às vezes o aluno Adolescente Ainda não se sente Tão confortável De se comprometer Por um semestre Por um ano Ou os pais também Estão inseguros Então, o mini high school Ele funciona Como esse test drive Também E o bacana É que dá Para estender E ficar o semestre inteiro Se quiser Então, vai que você gosta Você se programa Por um mês Mas me apaixonei Queria muito ficar Posso Pode sim Então, tem essa possibilidade A gente teve casos De alunos Esse ano Mesmo em janeiro Que acabaram estendendo Inclusive, não eram todos Que embarcaram Com a pretensão De estender Mas acabaram Amando o programa E ficaram Então, o bacana É que isso tira um peso Ali das costas Não sei se Vou dar conta De ficar o semestre inteiro Então, tudo bem Se matricule por um mês Se você gostar Você estende Se não Se você achar Muita coisa Quero ainda ter um tempinho Perto dos meus pais Volta para o Brasil E programa mais para frente Eu acho excelente Porque assim As coisas estão ficando Mais flexíveis Então, independente Do motivo que seja Você consegue fazer isso De formas homeopáticas É uma forma homeopática De adaptação Então assim Seja por motivo Apego familiar Ou eu não sei me virar sozinho Todos os fantasmas Que surgem Aí na hora do planejamento E todos os medos E tal Então assim Você tem ainda por cima A flexibilidade Conseguir adiar Prolongar o seu programa E continuar no lugar Então Queria eu isso Na minha época Não é? Não é? Já não deu mais É, não Mas é perfeito É perfeito Porque Ajuda ambos os lados Tanto os medos dos pais Quanto dos estudantes Porque os pais Porque não querem Unir o vazio Durante muito tempo Né? E os filhos Porque também tem Essa coisa de Nossa, isso eu não me adaptar Né? Porque tem aquela coisa De ficar comprometido E não poder voltar antes Se quiser Não tem Então assim É super válido Então assim No mini high school O que que acontece Então, por exemplo Olha, eu tenho Uma cliente Super interessada Em fazer programa de férias Ela tá na idade Né? Do programa de high school Ela ainda é Né? Tipo Tem seus 16, 17 anos E ela se interessou Pelo programa de high school Como que funciona Essa questão Dos requisitos O que que eu preciso O que que o aluno Precisa apresentar Pra participar Inglês fluente Nota boa Quais são as condições Andréa? Nós não temos Pré-requisitos Muito rígidos No programa de mini high school Então todas as escolas São bem flexíveis Então caso o aluno Tenha um inglês Um pouco mais básico Um pré-intermediário Não tem problema A gente consegue Aceitar esse aluno Porque todas as escolas Têm o inglês Como segunda língua Eles oferecem Essa matéria Dentro da escola Então o aluno Será encaixado Nessa matéria Então não tem problema algum Em relação às notas Elas serão avaliadas Mas também não é um problema Então às vezes O aluno repetiu Algum ano Tem uma nota vermelha Não é de caráter eliminatório Ser repetente Por exemplo Então O mais importante É a escola Avaliar o currículo Do aluno Como um todo O pacote Então mesmo sendo Um mini high school Mesmo sendo um programa De curta duração Os critérios Ali para matrícula No programa É muito similar Ao do programa De longa duração Porque para a escola Independente Se é um mês Um semestre Ou um ano Eles têm regras Eles têm leis Que precisam ser seguidas Isso vale no mini high school Também Mas basicamente O aluno tem que fazer Um teste de inglês A BIRDS consegue auxiliar Em relação a isso O mesmo teste do high school É válido Para o mini Então é aquele teste ELTIS clássico E a gente precisa Do histórico escolar O histórico escolar Dos últimos três anos Para dar uma olhadinha Ali nas notas E existem alguns formulários Para serem preenchidos O mais importante É a idade do aluno Então ele precisa Estar estudando Aqui no Brasil Do nono ano Até o terceiro colegial Estando nessa idade Nessa faixa De anos Está tranquilo Pode fazer O mini high school Então geralmente Vai ser de 13 Até 18 anos Variando um pouquinho De acordo com cada uno Legal Legal E assim A gente está muito acostumado A entender que o curso De inglês Por exemplo Eu tenho Independente da idade Como funciona A gente sempre As escolas Tarifam isso Por semana Como funciona O mini high school Tem que ser de acordo Com o período De férias De estudante aqui Mas também Tem que casar Com o tempo Com a duração Do mini high school Por lá Então quanto tempo Seria Tipo 30 dias exatos Três semanas Duas Como funciona Vai dar quatro semanas Tá Então o aluno estuda Segunda Até a sexta-feira Então vai ser a primeira Segunda do mês Até a última Sexta-feira do mês Ele pode chegar Dois dias antes E ir embora Dois dias depois Então via de regra Das mesmas quatro semanas Dos cursos de idiomas Legal Mas se ele quiser Fazer tipo menos Ah eu tenho 15 dias Três semanas Né 21 dias Para fazer Eu posso também Ou não Não O mínimo São quatro semanas Então o aluno Pode escolher Quatro semanas Oito semanas Ou doze Então se ele fizer Oito semanas Ele vai estudar Entre janeiro E fevereiro Né E aí nesse caso Para como vai entrar Em fevereiro Ele pode perder Algumas aulas Aqui no Brasil Então a gente Só precisa que a escola Aqui no Brasil Autorize isso Né Muitas vezes O aluno perde Algumas aulas ali Só antes do carnaval Esse ano a gente teve Três alunos Se eu não me engano Que fizeram dois meses A escola aqui no Brasil Autorizou Diz que não tinha problema Então se o aluno Quiser ficar oito semanas Ele também pode Desde que a escola Aqui no Brasil Autorize Por nós Não tem problema nenhum E doze semanas Engloba Janeiro, fevereiro E março Geralmente quem faz Doze semanas É aquele aluno Que está se formando Em dezembro Então ele pode Fazer também O aluno terminou Terceiro colegial Agora em dezembro Quer fazer esse programa Em janeiro Ele também está apto A fazer Não tem problema Ele já ser graduado Gente, o meu tripé Começou a tombar aqui Olha só Problemas técnicos Dá live Emoções da live Está tudo certo Deixa eu só ajustar aqui Senão eu Errou Olha lá Está tombando Não pode do nada Tombar E eu estou roxa De vergonha Obviamente Não Qualquer coisa Vai na mão mesmo Gente, do nada O negócio começou a tombar Espera que eu chego lá Agora foi 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 Maravilha Está ajeitado Não está Não está Só que não Espera aí Bom, vamos falando Eu vou ajustando aqui Mas aí Vamos lá Beleza Tem um prazo A pessoa pode fazer Até três meses O que eu também acho Que é legal Isso Não deixa de ser Uma flexibilidade Sim Né Então Pode sim A maioria dos alunos Faz em janeiro Porque embarca No início do mês Volta no final E pega as aulas Em fevereiro Mas quem quiser Ficar mais tempo Também pode A gente tem essa opção Sim É que normalmente É que normalmente A pessoa que resolve Fazer dois meses Ela tem que muitas vezes Entrar em contato Com a escola dela Aqui E às vezes Tem alguns dias De aula Mas isso Não significa Isso É uma desvantagem Porque não deixa De ser um Minha escuta Não E as matéria Existe a convalidação De notas Para esse curso Pequeno? Como é que funciona? É férias? Não É férias Então essa é uma Das grandes vantagens Desse programa Porque Diferente de outros Programas de férias Ele é um programa De férias Mais acadêmico Porque o aluno Não vai estudar Somente inglês Ele vai estudar Várias matérias Mas diferente De outros programas Onde o aluno Escolhe Inglês com marketing Ou empreendedorismo Liderança Nesse caso Ele pode estudar Até sete matérias A escolha dele Então ele personaliza A grade curricular Isso é muito bacana Porque Nesse caso Ele não perde Aulas no Brasil Mesmo para o aluno De oito semanas A escola aqui no Brasil Entende Que na verdade Ele só perdeu Algumas aulas E não que ele fez Uma transferência De escola Então esse aluno Ele não precisa Estudar as matérias Obrigatórias Exigidas pelo MEC Então aquelas Cinco obrigatórias Não existem No Mini High School Eles vão escolher De cinco Até sete matérias Então As matérias São assim Das mais variadas Como eu falei Marketing Tem negócios Anatomia Engenharia Biologia marinha Psicologia Jornalismo Todas as matérias De artes Psicologia Finanças Web design Tem de tudo Então o aluno Pode realmente Moldar ali A grade curricular Com base Nas suas preferências Pode testar Alguma carreira Que ele gosta Para ver se é isso Que ele quer fazer Na faculdade Pode focar Nas matérias de arte Se for a preferência Dele E pode inclusive Participar dos esportes Da escola Então Ele é um programa Que essa é uma das vantagens Essa personalização Da grade curricular Não existe Em nenhum outro Programa de férias Cara Eu estava pensando aqui Olha só como é rico O programa Então assim Não é só uma questão De experienciar o High School Que você não vai ter tempo De fazer Mas se você tem Como personalizar O que você quer estudar Imagina se você É um estudante Que está planejando Fazer sei lá Eu penso muito Em fazer jornalismo Eu penso muito Em fazer psicologia Ou então Eu penso muito Em fazer marketing E de repente Eu tenho a oportunidade De fazer um High School De quatro, oito Doze semanas Que seja E eu consigo ter De certa forma Um vislumbre disso Então assim Você não está fazendo Somente um curso De férias Que obviamente Você vai ter passeios Você vai Conhecer um outro lugar Você tem esse vislumbre De conhecer um outro lugar Mas assim Em termos curriculares Não é um programa Que não vai estar lá Então assim Você fez isso Você teve uma experiência fora Nossa André A gente sabe como é importante Quando a gente tem Uma experiência fora No currículo Então tipo assim Eu fui para fora Eu fiz um curso tal Eu consegui uma Com certeza E o Mini High School Assim como Os demais programas De imersão Ele também dá Um certificado De conclusão Tipo assim Olha Você cursou Estudou As matérias tal Como é que funciona Dá sim Então no programa Regular de High School O aluno pega realmente Histórico Escolar Já no Mini High School A escola Ela emite um certificado Com todas as matérias Que o aluno fez Durante o programa Então é muito legal Realmente ter um certificado De que durante as férias Estudou aí Liderança Jornalismo Jornalismo Negócios Teatro Então realmente É um certificado Como você falou Faz muita diferença No currículo E ajuda o aluno A se descobrir Profissionalmente Então ele realmente É um programa de férias Mais acadêmico Ele não é o inglês Com atividades A gente sempre diz Se você quer inglês Com atividades Não é esse o programa certo Porque ele é um programa Que vai exigir Um comprometimento maior Do aluno Em questão de estudos Porque ele estuda Numa High School Então ele vai entrar Na rotina normal da escola Mas ele é muito rico E muito completo Porque ele tem o inglês Ele tem as atividades Mas ele tem matérias focadas Ele tem o esporte A acomodação Então ele é um pacote completo Ele é muito intenso Porque são quatro semanas Onde o aluno Se descobre profissionalmente Ele adquire maturidade Independência Então é um programa Que para quem tem Esse foco mais acadêmico Vale muito a pena Muito bom Muito bom Sensacional Porque assim E diferente Desculpa Pode falar Desculpa Não E diferente De outros programas De férias Onde o aluno Ou sai daqui do Brasil Com um grupo De brasileiros Ou chegando lá A escola É somente para aluno Intercambista No caso do nosso Mini High School Em todas as escolas 90% de alunos São americanos Então a nossa proposta É realmente essa É um programa de férias De imersão Na cultura americana Com um gráfico Curricular personalizado Então é algo único mesmo Sim Sim Tem esse diferencial ainda Então assim Você vai estudar De qualquer jeito Porque a ideia é Você vai fazer um programa de férias Você vai ter passeios Ok Mas você sabe Que vai estar vinculado A estudo Então de repente Pensar numa modalidade Um pouquinho Que exige um pouquinho Mais de esforço De estudo De repente Mas que te dê Essa possibilidade De imersão Tão potencializada Nossa Não tem É muito legal Muito bacana É E os preços como são Assim Eles giram em torno De um programa de férias Tem tanta diferença Como que funciona Que a gente comentou Até das bolsas Que tinham inclusas No programa de high school Tradicional A gente comentou Isso na primeira live Isso Para o mídia E o que não Que já é um programa Diferenciado É Ele é um programa Diferente Então ele Os valores giram em torno Em comparação A outros programas Mais acadêmicos Tá Então um exemplo É uma escola Que a gente tem Na Califórnia Que é a Bradshaw Que o programa De quatro semanas Fica cinco mil e oitocentos dólares E esse valor Engloba tudo Então já tem A escola A acomodação As três refeições diárias Livros Excursões acadêmicas Seguro saúde O transporte diário Pra escola Tá incluso O transfer De chegada Saída Então ele é um valor Que é um pacotão completo Ele é realmente A gente fala que é quase All inclusive Né Esse pacote Do mini high school Então ele fica a partir Desse valor Vai girar em torno De cinco mil e oitocentos dólares As demais escolas Tá Então ele realmente É um pacote completo É ótimo também Né Porque tem A gente tem aquele mesmo esquema De assim Os pais também Não devem precisar Mandar tanto dinheiro De pocket money Né Porque tem muita coisa Incluída no programa Isso Exato E como é um programa Que tem um perfil diferente Que outros programas De férias Os alunos Tem alguns Né Que tem passeio Todo dia Então eles tem Gasto extra Todo dia Compra todo dia Atividade todo dia Não é o caso Do mini high school Então geralmente Eles fazem Esses passeios No final de semana E aí é claro Né Que eles tem aí Os gastos Eles querem fazer compras Querem passear É natural Mas realmente O valor que os pais Precisam mandar É menor Pelo perfil do programa Mesmo ser diferente Olha Eu vou te dizer uma coisa Para muitos programas De férias Os pais até mandam No meio da viagem Mais dinheiro Para os estudantes Porque eles estão Ganhando mais E aí no final Se você coloca na balança Às vezes Fica muito Equiparado Às vezes Na verdade Mais caro Até Consideravelmente Do que O programa Do mini high school Então eu acho Que é super válido Porque a experiência Também é um pouco Diferente Então ela é bem Um pouquinho mais Focada na questão Acadêmica Também do estudante Preparado São perfis São perfis De programas Diferentes Então enquanto Alguns ainda estão Na fase De fazer o inglês Com atividades Outros alunos Já têm o inglês Mais avançado Ou é um aluno Um pouquinho mais Maduro Que já pensa Em algo a mais De repente Ele está mais preparado Para o mini high school Mas fazer essas continhas E colocar tudo Na ponta do lápis Como você comentou Então colocar todos Os gastos Do início ao fim Que vai ter com a viagem Muitas vezes Fica elas por elas É Mas é bom fazer E super dá Para ter uma noção Ainda que não seja exato Dá para colocar Numa balança E aí assim A gente falou Sobre a questão De rotina No programa tradicional De high school No caso do mini Ele com certeza Vai ter atividade Porque ele vai estar Num período de férias Ali Ele deve conhecer Os lugares Mas o que está Como que funciona Também é integral Ele fica O aluno fica também Com o estudante Imagino que sim Né Mesma carga horária De estudos Como que funciona O que difere A rotina dele É basicamente A mesma rotina Então não muda Praticamente nada Geralmente o aluno O aluno estuda Das oito Às três A diferença É que no programa Regular O aluno Acaba se dedicando Um pouco mais Depois da aula Porque ele precisa Tirar boas notas Ele realmente Está ali Para estudar Ele está É praticamente Uma transferência De escola Então ele precisa Se comprometer Mais Enquanto no Mini High School Vai de cada aluno Então alguns alunos Quando dá três horas Vão para casa Querem ir num cinema Com os amigos Tomar um sorvete Jantar Outros querem ficar Na escola Então varia bastante De acordo com cada aluno E sim As atividades Sempre acontecem No final de semana E as escolas Todas que fazem O Mini High School Elas já procuram Fazer um calendário De atividades Para janeiro Porque elas sabem Que vão receber Os nossos alunos E elas sabem Que brasileiro Gosta de passear Brasileiro gosta De fazer bastante atividade Então sim Eles sempre tem atividade No final de semana Excursão Passeio Compras Então tudo isso Faz parte da rotina Sim Mas em tese De segunda a sexta É basicamente A mesma rotina Do High School normal Por isso Que precisa ser Um aluno Bem comprometido Ali Um aluno Que realmente Tem esse interesse De se engajar Na rotina Da escola mesmo Não é somente Um programa de férias Porque as vezes O programa de idiomas Muitas vezes Não tem a mesma Cargo horário De estudos Que o Mini High School Exatamente Aliás quase sempre Esse é um fato Então é isso Que vai diferenciar Um pouquinho Mas não quer dizer Que você não vai passear E conhecer outros lugares Também Dá tempo de fazer tudo Com os 90% De americanos Estudando com você Então tem esse diferencial Também E aí Opção de A acomodação Continua a mesma coisa São Casas de família Também Existem a opção De apartamentos Na escola Muda alguma coisa Para o Mini High School Isso Não muda É basicamente A mesma coisa Então nós temos Três escolas Que oferecem Casa de família A única diferença É que No caso do Mini High School O quarto pode ser duplo Porque o aluno Pode dividir o quarto Com algum outro Adolescente Que está lá Pelo período completo Então ele simplesmente Vai entrar no quarto Desse adolescente Então é a única diferença Para a casa de família E as outras duas escolas São as boarding schools Que as duas São casas No quarteirão Do lado da escola Então um aluno Caminha até a escola Diariamente Então é o mesmo perfil Inclui as três Refeições diárias No caso Da casa de família A família Leve e busca O estudante Todos os dias Na escola Então tem esse conforto Também Então basicamente É a mesma coisa Ótimo Então são cinco Escolas diferentes Que o pessoal pode ver Isso Isso mesmo Cinco opções Bem diferentes Uma da outra Para atender A todos os perfis De alunos Ótimo E me fala uma coisa André Como a gente está Nessa questão De covid E tal Isso ainda vai Continuar sendo Uma dúvida Que paira no ar Principalmente dos pais Que estão mandando De estudantes A gente está falando Que o mini high school Ele acontece sempre Em janeiro Como que está Essa questão Das matrículas Para o próximo Para o mês de janeiro De 2021 A gente está fazendo Na verdade Temos alunos matriculados As escolas Nos Estados Unidos Elas já vão reabrir Em agosto A nossa questão É a fronteira Reabrir É só isso Que a gente precisa Então esperamos Sim Que até janeiro Tudo reabra Mas caso não aconteça A gente dá a opção Para o aluno Postergar para janeiro De 2022 Sem nenhum custo Sem nenhuma multa Nenhuma taxa Então Inclusive Todos os alunos Que estão se matriculando Estão recebendo As duas cartas De aceite Para janeiro De 2021 E para janeiro De 2022 Então tem a possibilidade Também De mudar Para janeiro De 2022 Se esse aluno Quiser Até porque Nós aceitamos Alunos graduados Então não costuma Ser um problema Para eles Isso que eu ia te perguntar Porque o programa De high school tradicional A gente tem um limite De idade Mas no mínimo Já foge um pouquinho Dessa questão também Se o aluno Estiver Se graduando Em dezembro Ele pode começar O programa Em janeiro Então a gente aceita Aluno que acabou De se graduar Não tem problema Legal Legal Mesmo que ele Tenha que adiar Não tem problema Porque ele teve que adiar Por causa de um covid Ele vai ter que Começar no ano seguinte E não tem Nenhum Nenhum tipo de Corte Né? Não, a gente Nesse momento Assim A gente precisa ser Todo mundo precisa ser Bem flexível As escolas Que nós trabalhamos Elas são super flexíveis Elas entendem Então se for o caso A gente conversa com a escola Dá um jeitinho De fazer acontecer Para o aluno Sim, sem problemas Legal Bacana E aí assim Bom, o programa Você comentou São cinco escolas Né? Quatro ou cinco escolas Isso Cinco Legal Cinco E na primeira Live A gente até comentou Sobre essas regiões Então assim Diz que a maioria Bom, boa parte Das escolas que vocês Têm em parceria Estão localizadas Na Califórnia Né? Uhum A questão do Mini High School Vocês também têm Essa 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 Distribuição Bacana Então assim A gente tem Algumas na Califórnia A gente tem Outras, sei lá Na Filadélfia Unificado Onde elas estão? Nós temos Dessas cinco escolas Três estão na Califórnia Uma está Uma hora de Chicago E a quinta escola Fica na Carolina do Sul Ali umas quatro horas De Orlando Então ali é uma área Bem de praia Um clima bem parecido Com Orlando Então temos três As três da Califórnia São casa de família E as outras duas São boarding schools Mas esse lugar Onde tem boarding school Pra mini high school Ela só tem essa opção Ela não pode optar Por ah, eu posso Conseguir família E tal Não tem, né? Não tem Não As boardings São só boardings Perfeito Perfeito Tá Gente, eu queria muito Ter 15, 16 anos de novo Só pra fazer esse programa Muito legal Muito complexo E até falando um pouquinho mais Sobre a localização Das escolas, né? Então como eu comentei Três são na Califórnia Uma delas A primeira A Bradshaw Ela fica em Sacramento Que é a capital da Califórnia Daí mais ou menos Uma hora e meia De São Francisco Então é uma localização Excelente ali Os alunos gostam bastante Porque Sacramento Apesar de ser capital Da Califórnia Não é uma cidade gigante Como Los Angeles Nova York É uma cidade grande Mas não é muito grande Então eles têm ali Tudo o que precisam Eles conseguem se locomover Por conta própria Tem uma liberdade De passear Tipo assim É grande Porém pequena Então assim Tem a questão da segurança Exato Facilidade de locomoção Então É Fora que assim Estar perto de São Francisco É ótimo, né? Porque Você tem ainda A possibilidade De visitar outros lugares Do final de semana Exato Tem Santa Cruz Ali perto Então eles sempre vão No boardwalk De Santa Cruz Tem Lake Tahoe Então tem bastante opção Ali De lazer E durante a semana Eles têm muita coisa Em Sacramento mesmo Porque é uma cidade Muito segura Então eles conseguem Pegar um Uber E ir ali no cinema Então essa é a primeira opção De escola na Califórnia A segunda escola É a Fresno Fica na cidade de Fresno E aí a gente já tem Um perfil de Escola pequena E cidade pequena Então Fresno É uma cidade menor Ela é bem interiorana Bem assim Natureza Atividades ao ar livre Então Para um adolescente Que quer realmente Viver a cultura americana Que curte Esse perfil De cidade menor Ele vai amar a Fresno Ele vai viver Ele realmente É a cultura Tipicamente americana Vai vivenciar de verdade A cultura dos Estados Unidos E a terceira Na Califórnia Fica em Los Angeles Essa escola Se chama Star Prep E o diferencial Da Star Prep É que ela é focada Em artes Então Todas aquelas matérias Que a gente comentou E anatomia Engenharia Psicologia A Star Prep Não tem Porque o foco dela Todas as matérias Eletivas São cinema Teatro Dança Música Design de games Então Ela é uma escola Realmente com foco artístico Geralmente Quem vai para essa escola É um aluno Que quer Seguir carreira artística E o bacana dela É que ela está localizada Dentro do campus Da West Los Angeles College Então o aluno Ainda pode usufruir De toda a infraestrutura Do campus do college Então para um aluno Que quer realmente Vivenciar Essa experiência De estudar Dentro de um college Americano Dá para fazer isso Ali na Star Prep Sem contar a localização Que é do ladinho De Beverly Hills Então assim Sensacional Que luxo Maravilhoso Um luxo Porque assim O programa Ele te dá Foi o que a gente estava Falando no começo Você não tem só Você não tem só A flexibilidade De ser um programa curto De ser um programa Em que você vai ter Experiência do high school Mesmo que por outros motivos Você não consiga fazer o tradicional E a questão profissional Que faz você Tipo Saber realmente Às vezes confirmar realmente O que você quer fazer Para quando você voltar para casa Para um pré-vestibular E tudo mais Então Vocês têm Até mesmo Os mini high schools Com essas disciplinas Com essas Eletivas Distribuídas Então vocês têm Para aquele aluno Que está mais interessado Em exatas De repente Uma engenharia Matemática Ou coisa assim E você tem também O lado artístico E provavelmente Vocês também devem ter Alguma coisa para humanas Porque a gente falou De psicologia Filosofia e jornalismo Essas coisas Então Vocês podem escolher Assim como o high school Vocês podem escolher Por preferência Que a gente comentou A questão do esporte Então assim Ah não Eu sou um aluno Que gosta muito De jogar futebol Para mim Essa é a prioridade E aí assim Tudo isso vai se filtrando Então você consegue Imagina só Você conseguir moldar Um programa De acordo com as suas preferências Ficar com a sua cara Sim A ideia é essa A ideia é a gente Encontrar a escola Que tem a cara do aluno E que tem aquilo Que ele procura Então essa é uma Das grandes vantagens De escola particular É o aluno conhecer A escola antes Porque assim A gente sabe Que assim A gente tem aquela questão Que é uma pergunta Que a gente sempre recebe Principalmente dos pais Tipo assim Ah meu filho vai ficar livre Ele vai ter alguém Supervisionando Se ele quiser De repente Sei lá Não vou para a escola Eu vou para o shopping Alguém vai saber Que ele faltou Como que é esse controle Quem que reporta Enfim Como que funciona isso Nesses casos Do mini high school É igualzinho Do high school Então sim Existe um controle Se o aluno For na escola O horário Que ele volta para casa Então sim Existe um horário Durante a semana Outro horário No final de semana Que é um pouquinho Mais tarde Para o aluno Conseguir passear Mas muitas vezes No boarding Eles precisam Inclusive assinar A hora que saem Da acomodação Dizer onde vão Com quem vão E que horas vão voltar Quando a casa de família Geralmente é ali Com a família É para conversar Dizer Olha eu estou indo No cinema Com fulano E a sessão Acaba às nove Da noite Então é mais ou menos A mesma ideia Que a gente faz Com os nossos pais Ou deveria fazer Faz lá nos Estados Unidos Também Então existe Todo um controle Se o aluno Foi para a aula Se não foi Se o aluno Não fizer check-in Na aula A escola Vai saber E vai avisar E a gente vai averiguar Onde está esse aluno Então sim É muito seguro A gente tem várias pessoas Cuidando do aluno Não, nada de matar a aula Nada de matar a aula Ah, eu vou viver O sonho do californiano E sair aí Que não é assim que funciona Não, então existem Várias pessoas Cuidando desse aluno A ideia não é Controlar A ideia é que ele realmente Vivencie tudo Que ele vai para a escola Faz parte do intercâmbio E que no horário certo Ele faça os passeios Porque ele pode fazer passeios Ele vai curtir também O intercâmbio Mas na hora certa Então a ideia é essa A gente tem aí Várias pessoas cuidando Para que isso aconteça Legal E aí assim Outra coisa que também Me surgiu aqui de dúvida André Se eu tenho uma família Que por exemplo Ah, eu vou passar férias lá E eu quero aproveitar Para matricular meu filho Num programa Como que funciona Essa questão? Então assim Se eu tiver um estudante Que vai com a família Para Fresno Ou para Sacramento Ou vai estar perto Dessas regiões Então assim O aluno tem Como fazer o programa O Mini High School Sem contratar a hospedagem Ou isso é um pacote Tipo assim Eu não vou contratar A casa de família Porque eu vou ficar Com os meus pais Como que funciona Essa questão? É possível fazer isso? Sim É possível Tanto no programa Do Mini High School Quanto do programa regular A gente consegue fazer Sem acomodação E tem casos sim Muitas vezes Como você falou A mãe às vezes Vai fazer um curso Então quer que o filho Vá também Mas quer que more junto Então a gente consegue A gente faz um valor Diferenciado Retira aí A alimentação Fica só o almoço Na escola Não oferece o café da manhã E o jantar Porque são refeições Que são feitas Na acomodação Então a gente faz Um bem bolado E dá pra fazer também Não tem problema nenhum Legal Pra menor Pra menor Assim Mais novinho Não tem programa assim Vocês fazem também? Se tiver ali A partir do sexto Sétimo ano Aqui no Brasil A gente tem Uma escola Que a gente conseguiria fazer Seria o que? Uns nove anos de idade? Mais ou menos? Dez? É Uns dez anos Mais ou menos Uns dez anos A gente já consegue Porque algumas escolas Elas são Desde o jardim De infância Até o terceiro colegial Mas muito mais novinha Do que isso A escola não consegue Dar o mesmo suporte Então é difícil Cuidar de uma criança Menor de dez anos Então eles estipulam Nessa idade Porque é uma idade Que já tem uma maturidade Um pouquinho maior Então dá pra oferecer Mesmo que vá com os pais Porque é um aluno Que precisa de uma atenção Diferente Porque ele é um aluno Internacional Então é um aluno Que não fala o idioma Então ele realmente Precisa de cuidar Dos extras Que a escola Precisa ter certeza Que pode conceder Esse suporte Então geralmente A partir dos dez anos É mais tranquilo As responsabilidades Também são outras Existe uma estrutura De trás Tem muita Exato A insegurança É o principal Né Conceder a insegurança É até onde a gente Pode chegar Pra oferecer Uma experiência Tipo divertida Memorável Pra todos os estudantes Mas se considerar ela Né Então assim A gente falou aí Como funciona A estrutura Do mini high school Já entenderam Que é um programa De férias Tá Quatro, oito Ou doze semanas Então Se quatro semanas Muito provavelmente Ninguém vai precisar Estruturar Ou perder aula Com a própria escola Se oito semanas Ainda assim Pra algumas escolas Aqui no Brasil Você não tem tanta Não se prejudica tanto Porque às vezes O curso O seu curso aqui também Às vezes está agendado Pra começar mais tarde Então por agora Os programas Só acontecem em janeiro Os programas Pra 2021 Ainda estão recebendo Matrículas Tá Se não tiver aula Vocês têm a flexibilidade De audiar Sem multa nenhuma Mas como o programa Só acontecem em janeiro Pra janeiro de 2022 Nossa gente Dois Tá Meu Deus Então Então tá falado A gente já entendeu aí Como é que funciona A média de preço Como que funciona a rotina Que existe Flexibilidade Pros requisitos Né Pro que você precisa apresentar Pra conseguir se matricular Sim Então você não precisa Ser o super prodígio Com notas altas Você não precisa Se preocupar com a questão De ter repetido de ano Ou ter uma nota Ou outra vermelha No boletim E a gente consegue Falar com você E de repente Até escolher uma escola Que atenda melhor O teu perfil Então assim Pode parecer Pode até parecer Que o mini high school Tem menos escolas De opção Em comparação A high school tradicional Né Mas com essas diferenças Todas que a gente contou Aqui com a Andrea É super viável Que você consiga Até duas Entre duas ou três opções Pra você escolher Né Porque São bem completas São As escolas São bem completas E como eu comentei Cada uma tem um perfil Então a gente sempre consegue Atender as expectativas Aí dos alunos Então são cinco escolas Mas todas são muito legais E aí como você comentou Uma é mais artística Outra é mais focada Em esportes Né Depende da localização Também Ou do tipo de acomodação Que o aluno quer Então uma com certeza Vai agradar Só tenho certeza Às vezes é difícil Às vezes mais de uma agrada Essa coisa assim De ter uma opção De escola de dança Faz muito sentido Né Ser a opção De Los Angeles Ali perto de Beverly Hills Sim Ali é a região Né Hollywood Filmes e tal Então Nossa Eu achei muito bacana Assim Toda vez que a gente Entra em contato A gente tem vontade De voltar no tempo Né András Se a gente conseguir Com certeza Eu quero diariamente Porque eu só falo De high school O dia inteiro Maravilhoso Eu acho que não faltou nada Né Para a gente comentar A gente conseguiu falar Sobre rotina Destino Eu acho que faltou Só dar uma pincelada Nas duas escolas Boardings Até para o pessoal Saber aí o perfil Né De cada uma delas Então para concluir A quarta escola É a Marquette Que é aquela que eu falei Que fica uma hora De Chicago Então ela fica Na cidade de Michigan City No estado de Indiana As margens do Lake Michigan Ela está assim A cinco minutos Da praia do Lake Michigan É sensacional Ali a região É uma região Que o inverno É um pouco mais rigoroso Janeiro é inverno Nos Estados Unidos Então geralmente Quem vai para lá Quer ter essa experiência De neve Quer patinar no gelo Quer fazer esqui Snowboarding Então ali Tem várias estações De esqui ao redor Que são show E essa escola Então como eu comentei Ela é uma boarding As casas ficam No quarteirão Do lado da escola Então menos de cinco minutos Está na aula já E a quinta escola É a da Carolina do Sul Que é a Hilton Head Ela fica na praia Então as casas Ficam pé na areia Praticamente Todas as casas Tem piscina E um grande diferencial Dessa escola É uma escola Super focada Em esportes Então para um aluno Mais assim esportista Seria a minha recomendação Porque ela oferece Uma academia De futebol E de vôlei Dentro da própria escola Então essa academia É como se fosse Uma escolinha de futebol É oferecida Para todos os adolescentes Da cidade Então os alunos Acabam até Fazendo amizade Com outros americanos De outras escolas E a ideia aqui É que ele treine Cinco vezes na semana Duas horas por dia Então ó É puxado Mas para alunos Que gostem Desses esportes Geralmente É a escolha deles Eles treinam Duas horas Na parte da manhã E depois vão Para a escola E um diferencial É que a gente tem Um brasileiro Que trabalha lá Que é o Rodrigo Ele mora Em uma das casas Dos alunos E ele é o técnico Da escolinha de futebol Então ainda tem Esse conforto De ter um brasileiro lá Que demais Dá até para fazer grupos De alunos Que queiram fazer Programas de futebol E obviamente Acontece em janeiro Com certeza Porque é a única época Do programa De mini high school Sim Sim Então assim Funciona super bem Para quem quer Realmente focar no esporte Essa escola é Fantástica Então dá para perceber Que são cinco opções Bem diferentes A Hilton Head É bem na praia Então para um aluno Que queira um clima Mais ameno Queira focar nos esportes Queira morar aí Numa mansão Com piscina É uma mansão Literalmente As fotos são maravilhosas A Marquette Perto de Chicago A Marquette Onde o Rodrigo está Ou é a outra? Não É a outra A Hilton Head É onde o Rodrigo trabalha Que é a da Carolina do Sul Que fica quatro horas De carro de Orlando Então ela está lá No sul realmente Ali o clima Mais tranquilo Mais ameno Tudo mais na praia Tem muita opção De atividade Para fazer nessa cidade Porque é uma cidade turística Mas para os americanos Então tem bastante coisa Ali para fazer A Marquette É a que fica Uma hora de Chicago Então está lá no norte Lá em cima Que é que eles podem ir Mais próximo Às vezes até caminhando Até a escola Sim Em ambos os casos Das duas boardings A Marquette Ou a Hilton Head Eles vão caminhando Para a escola Que lindo Que show Eu adorei Eu acho que a gente Conseguiu explorar bem Sim Mais uma vez A gente está quase acabando Mais uma live Eu acho que eu fico Eu tenho que começar agora Tipo tentar Pedir para o Instagram Estender um pouquinho Porque a gente Está perdendo A gente está perdendo Uma hora que não está sendo Tão suficiente Mas assim A gente conseguiu abordar bem Porque a gente fez duas lives O bacana é que essa informação Fica salva Então É excelente Porque a gente pode Encaminhar isso Passar esclarecimento Para o cliente Mais facilmente E eu adorei Cara Eu adorei Eu não tinha Eu acho que é quase Que exclusivo de vocês Nessa questão Do mini high school Porque É super bem elaborado Acho que as escolas Estão super bem selecionadas Para esse programa Sim E enfim Atende todo mundo Andréia Eu vou te agradecer Mais uma vez Porque Foi muito legal Foi incrível Pela atenção toda Quem entrou aqui Que assistiu com a gente Também Obrigada E quem está começando A assistir aqui Tipo o vídeo E está meio perdido Vai lá para outra Para o outro vídeo Que foi lá Que a gente começou isso tudo Esse aqui é só o parte 2 Sim Então É isso Super grato Eu acho que a gente vai Se mantendo em contato Com certeza Todos já entenderam Que a gente está Com as portas abertas Para tirar essas dúvidas Caso alguma dúvida surge E tudo mais A gente pode falar Com a Andréia também Enfim A gente vai realmente Ter a ajuda dela Para a gente fazer Essa seleção de escola De acordo com o teu perfil E é isso Fica aí Falando para todo mundo Andréia Obrigada Tá de novo Maravilha Obrigada Tomara que a gente Faça mais lives Porque foi muito legal Né Vamos fazer Vamos fazer Obrigada Eu que agradeço Esse espaço O tempo aí De vocês Realmente O programa de Mini High School É super especial E todas as escolas Foram escolhidas A dedo Então não é à toa Que são essas escolas Elas são todas Super flexíveis E super acolhedoras O que é muito importante Para o brasileiro Principalmente Para um programa De curta duração Então elas são escolas Que realmente são Foram bem escolhidas Justamente para atender A todos os perfis De alunos E fica aí Novamente Meu obrigada Se tiver qualquer dúvida Qualquer coisa Estou à disposição Ficamos em contato Ah, você pode ter certeza Que a gente vai te chamar Fica tranquila Pode me chamar Obrigada Viu, Bárbara Um beijo Tchau Tchau, gente